Muito bom dia, queridos alunos, como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Senente Pilar, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de redação itinerários K-Uni e K-1000 do terceiro trimestre. Lembrando que durante a exibição desta videoaula estaremos disponíveis no chat. Caso estejam assistindo em outro momento que não o da grade horária, vocês podem também utilizar a ferramenta Fórum. E qual será o conteúdo da aula de hoje? Sequência didática de número 5, macroestrutura e microestrutura do texto dissertativo argumentativo nos gêneros artigo de opinião e dissertação argumentativa. Então estaremos sempre falando sobre o texto dissertativo argumentativo, porém, neste momento, focaremos no gênero artigo de opinião que será alvo de avaliação da A7. Então, número 1, estudo e elaboração de tese e argumentos que utilizaremos no artigo de opinião. 2, o estudo da macroestrutura do artigo de opinião. Então, macro, no sentido geral, a organização do texto, os componentes e assim por diante. 3, desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. A ser divulgado na próxima aula, na segunda-feira, dia 23. Então, neste dia, traremos todas as informações referentes a este trabalho interdisciplinar. Olá! Após estudar o conceito de tese, o que fizeram na última aula, e analisar suas principais formas de manifestação na construção do parágrafo introdutório, ou seja, a apresentação da tese e formas de manifestação no início do texto, na introdução, passamos agora a analisar os argumentos, o desenvolvimento, argumentos e fundamentação, muito importante. Antes, vamos relembrar a importância do projeto de texto. Então, a partir do tema, faremos a leitura dos textos motivadores, de modo a delimitar este tema. Este tema, então, pode ser muito abrangente. Só que, a partir da leitura dos textos motivadores, este tema será delimitado. Eu vou ter caminhos a seguir. A partir da delimitação do tema, vai surgir a questão polêmica. E, claro, uma tempestade de ideias. A partir de todo o conhecimento que vocês acumularam até o presente momento. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, vocês relembrarão muitas situações, muitas leituras, muitas referências, que serão justamente essa tempestade de ideias. A partir disso, elaborarão uma tese e argumentos com fundamentação. Então, em nossas aulas, temos insistido na necessidade de elaborar um projeto de texto. Por quê? Você vai ler, então, o seu tema. Ah, professora, eu vou escrever sobre esse tema e ponto. Sim. Importante a leitura dos textos motivadores, de modo a delimitar. Saber que caminhos você deve seguir. Exemplo, tem o tema, como já trabalhamos, educação. Tá, mas o que sobre educação? Isso será delimitado a partir da leitura dos textos motivadores. Ok, lia os textos motivadores e já vou escrever. É importante que você faça esse projeto de texto. Pode ser até em tópicos. O que você for lembrando, vai anotando como uma lixinha. E depois disso, você vai conseguir organizar as suas ideias. Ah, o que eu vou colocar como tese? Que tipos de argumentos são coerentes para essa tese a partir do meu ponto de vista? Quais fundamentações eu vou utilizar? E assim por diante. Então, é importante a organização dessa listagem. Ou mesmo frases pequenas. De modo que depois você tenha material para separar e organizar o seu texto. Então, pode ser que você nem utilize toda aquela listagem que você organizou. Porque são tantas ideias, com certeza, que vocês utilizarão apenas uma parte. As outras serão descartadas. Vocês pegarão as que melhor e encaixarão ali no modelo de texto. Na organização, na coerência e assim por diante. Para que o seu texto fique relacionado. Para que as informações fluam. Não é mesmo? E sobre os argumentos? Muito bem. Qual é o conceito de argumento? Professor, eu sei que o meu texto deve ter argumento. Mas o que é isso? Então, são ideias organizadas e relacionadas entre si. Então, por isso a importância do projeto de texto. Você deve justamente pegar argumentos que tenham o mesmo sentido. Você não vai pegar ideias que se contrapõem. Então, ideias organizadas e relacionadas entre si. Com o propósito de esclarecer e dar sustentação a uma posição assumida. Servem para provar alguma coisa. Como um ponto de vista, uma decisão ou ideia. Que envolve, via de regra, uma questão polêmica. Então, eu tenho uma questão polêmica. Eu vou apresentar argumentos sobre aquilo. Observe, por exemplo, o debate sobre a redução da maioridade penal. É um tema polêmico, com certeza. Em torno do qual se reúne um conjunto de argumentos e contra-argumentos de grupos antagônicos. Vamos a exemplos. Então, a partir da apresentação do tema redução da maioridade penal, eu trouxe alguns argumentos contrários e favoráveis. Então, o primeiro contrário. Os menores de 18 anos não têm formação biológica suficiente para assumir a responsabilidade pela prática de crimes. E o que o favorável falou sobre esse mesmo ponto? Casos concretos recentes revelaram que menores de idade cometeram atos infracionais dias antes de completar 18 anos. Não há argumento razoável para estabelecer que, em alguns dias, a capacidade de entendimento de um indivíduo se modifique naturalmente, do absolutamente inexistente para o absolutamente existente. Muito bem. Com certeza, eu tenho alunos no chat e gostam muito de participar. E pergunto, se eu colocasse apenas isso no parágrafo, estaria completo? O que está faltando? Tem uma ideia um pouco menor, no contrário? No favorável, desenvolveu um pouco mais? Mesmo assim, esse favorável estaria completo? Até existente ponto. Já vou para um outro argumento. O que eu poderia acrescentar aí? O que está faltando? A fundamentação. Então, eu apresento o meu argumento, mas de acordo com o quê? De acordo com um estudo, uma pesquisa, um especialista, o que mais? Então, isso é muito importante. Vocês devem apresentar o argumento e fundamentá-lo, falaremos mais adiante. Próximo argumento. A redução não contribuiria para a diminuição da violência. Já o favorável, não se trata simplesmente de analisar a redução da maioridade sob o ponto de vista do efeito para a redução da violência. Trata-se da aplicação de um conceito de justiça, em que se analisa se determinado indivíduo tem condições de responder pelo seu ato criminoso. Eu sei que é um tema muito polêmico, muitos alunos gostariam de participar desse debate, não é mesmo? E aí, o que vocês acham? Podem enviar pelo chat. Eu gosto de participar com vocês. Já o favorável, a redução da maioridade penal não significa a colocação de menores para o cumprimento de pena em companhia de adultos. É perfeitamente possível, assim como acontece na separação entre homens e mulheres e presos definitivos e provisórios. Dispor a respeito da separação de acordo com a idade. Percebem que os autores apontam ideias de modo a tentar convencer o leitor? São bem diretos? Tem segurança naquilo que falam? Ah, eu acho, eu acredito que colocar todo mundo junto, todo mundo separado, dá uma ideia de incerteza, não é não? A redução, eles afirmam, a redução da maioridade penal não significa a colocação de menores para o cumprimento de pena em companhia de adultos. Isso é a opinião do autor e ele deixa isso claro e seguro. Isso é muito importante, a segurança em passar as suas ideias, as suas informações, tudo aquilo que você partilha daquele tema. Mais um contrário, a redução da maioridade penal fomentaria a exclusão social sobre jovens que, por origem, já não dispõem de condições de vivência digna e são levados à conduta delituosa. Mais um favorável, não se cansem. Vamos lá, vamos continuar. Não há relação direta entre a delinquência e a exclusão social, tanto que, dos considerados excluídos, ínfima parcela decide se dedicar ao crime. Além disso, a delinquência não é restrita à baixa classe social. Então, temos as apresentações de argumentos para favorável, para contrário. Embasamento ainda não, apenas a apresentação do argumento, do posicionamento do autor sobre aquele tema. Ainda um último posicionamento, contrário. A pressão para a redução da maioridade penal estaria baseada em eventos isolados, pois, proporcionalmente à população adulta, os menores delinquem muito menos. Mais um favorável, o fato de não haver delinquência generalizada entre menores não é suficiente para impedir a redução da maioridade penal. Ainda que considerado esse panorama, a verdade é que o tratamento especial dispensado aos menores não tem sido suficiente diante da gravidade de fatos que se tornam recorrentes. Então, espero que tenha ficado claro a apresentação do argumento, como formular, como defender, o tipo de linguagem utilizada e que a fundamentação é muito importante. Porque não basta simplesmente você apresentar o argumento. Você vai convencer o seu leitor? A partir de que informação? Só porque você acha? Então, percebam a importância desse conjunto de informações. Perceba que o objetivo é produzir fundamentos que mobilizem o leitor, o ouvinte, numa direção contrária à defendida pelo opositor. Além disso, o argumento leva a justificar uma conclusão final. Projeto de texto, como elaborar um argumento forte e consistente? Que estratégias podem ser utilizadas? Comecemos relembrando os principais tipos de argumento que vocês utilizam muito nas produções textuais. Então, o primeiro tipo de argumento, exemplificação ou ilustração. Então, consiste no relato de um pequeno fato, real ou fictício. Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimentos com mais dados concretos. E vamos ao exemplo, claro. A condescendência com que os brasileiros têm convivido com a corrupção não é propriamente algo que fale bem do nosso caráter. Conviver e condescender com a corrupção não é, contudo, praticá-la como queria um líder empresarial que assegurava sermos todos corruptos. Somos mesmo? Um rápido olhar sobre nossas práticas cotidianas registra a amplitude e a profundidade da corrupção em várias intensidades. Há a pequena corrupção, cotidiana e muito difundida. É, por exemplo, a da secretária da repartição pública, que engorda seu salário, datilografando trabalhos para fora, utilizando máquina, papel e tempo que deveriam servir à instituição. Olha o exemplo. Os chefes justificam esses pequenos desvios com a alegação de que os salários públicos são baixos. Assim, estabelece-se um pacto. O chefe não luta por melhores salários de seus funcionários, enquanto estes, por sua vez, não funcionam. Muito bem. Vemos aí claramente a exemplificação. Tipo de argumento número 2. Provas concretas. Nesse caso, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou fatos notórios de domínio público. Exemplo. São expedientes bem eficientes, pois, diante de fatos, não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. Só até aí estaria completo? Não. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado a absurda cifra anual de 27 por mil habitantes. Entre homens jovens de 15 a 24 anos, o índice sobe a incríveis 95,6 por mil habitantes. Então, percebam, há informação que é acrescentada e de maneira segura. O IBGE não é qualquer dado, não é de qualquer instituição. A instituição deve ter credibilidade. O especialista deve ter credibilidade. Deve ser conhecedor daquele tema. Argumento de autoridade. A conclusão se sustenta pela citação de uma fonte confiável, acabei de falar, que pode ser um especialista no assunto, ou dados de instituição de pesquisa, uma frase dita por alguém, por qualquer pessoa. Ah, professor, meu colega de turma acabou de falar sobre isso. Falamos sobre a confiabilidade por ser um especialista, de ser uma informação segura e assim por diante. Líder ou político, algum artista famoso, algum pensador, enfim, uma autoridade no assunto abordado. Não se esqueça de que a frase citada deve vir entre aspas. Muito importante. O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A famosa frase-conceito do diretor Glauber Rocha virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Então, temos aí uma citação, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Entre aspas, claro. Por comparação ou contraste, o que é isso, professora? Estabelece o confronto entre duas realidades diferentes. Há uma comparação ou um contraste entre as duas realidades. Seja no tempo, seja no espaço, seja nas características físicas e assim por diante. Então, há esse efeito de comparação, de contraste entre um e outro. Política e politicalia não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicalia é a indústria de o explorar a benefício de interesses pessoais. Constitui a política, uma função, o conjunto de funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicalia, pelo contrário, olha aí a comparação. É o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalia, a malária dos povos, de moralidade estragada. Então, percebam a todo momento a comparação entre política e politicalia. Está ficando claro, queridos? Se não, enviem no chat, enviem no fórum, não deixem de questionar. 5. Por causa e consequência. Então, para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa, ou seja, os motivos, os porquês e, de consequência, os efeitos. 6. Ao se desesperar num congestionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. 7. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento. Percebam aí a apresentação da causa e a consequência. Então, como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência, a consequência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. 7. Último tipo de argumento. 8. Por refutação ou contra-argumentação. Originam-se dos que sustentam o ponto de vista oposto. A refutação pode acontecer por meio de citações de autoridade, de dados concretos ou de exemplificação. O que importa é que ele refute diretamente a sustentação do ponto de vista alheio, corroborando assim com a tese pela qual o texto argumentativo se desenvolve. Exemplo. Não há razão alguma para uma pessoa possuir um computador em sua casa. Isso foi dito em 1977 por K. Olsen, fundador da Digital. De fato, os computadores eram apenas máquinas de fazer contas pesadas e caras. Mas, com os avanços, passaram também a guardar palavras. Aparece, então, a era dos bancos de dados. Percebam aí que é apresentada justamente uma citação anterior, de modo a refutar que aquilo não acontece mais. Por alusão histórica, não era a última. Vamos a mais. O leitor é situado no tempo e pode ter uma melhor dimensão do problema, a partir de fatos históricos. Muitos alunos utilizam esse recurso. Então, no curso da História Econômica do país, o crescimento da carga tributária foi assustador, principalmente considerando-se o fato de o Brasil ser um país ainda em estágio de desenvolvimento. Em 1947, com o registro sistemático das contas nacionais do país, a carga era de 13,8% do PIB. Em 1965, com a chamada Reforma de Campos e Bulhões, que introduziu a tributação via valor adicional ICMS, passa para 19% do PIB. E, em 1970, com a consolidação dessa mesma reforma, pula para 25% do PIB, mantendo-se nesse patamar até 1933. Então, todo um decorrer da história, toda uma situação a se desenrolar. Isso é muito importante e, com certeza, traz um peso muito grande à produção textual. E, claro, conhecimento do aluno quanto ao tema. Não é inventar, gente. Argumento, fundamentação, não é para inventar. Ah, professora, mas eu vou inventar um dado aqui, uma pesquisa, até um órgão. Não, é o conhecimento que você carrega. Você já viu essa informação em algum lugar. Você já leu sobre isso, já assistiu a algo sobre isso, já estudou esse assunto. Então, você tem domínio. Você vai falar informações que sejam verídicas. Ok? Atenção! Para fins didáticos, costuma-se estudar cada tipo de argumento separadamente. Na prática, é muito comum utilizar simultaneamente. Num único parágrafo argumentativo, vários tipos de argumentos. Então, trabalhamos, vocês perceberam, cada um separadamente. Professora, mas eu posso utilizar uma citação e uma exemplificação? Sim. Perfeito. Apresentamos apenas para esclarecer. Existem. Utilizem. Mas podem misturar. Não tem problema algum. Desde que utilizem algum deles. Veja agora um exemplo de texto com argumentos que fundamentam de forma consistente com o repertório legitimado. A tese é assumida. Elaboração de argumentos. Redação nota mil. Do Enem de 2020. No filme estadunidense, Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos. Já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Percebam as informações iniciais. O gancho inicial, então, ele parte do filme Coringa com todas as informações importantes de modo a dar um prosseguimento ao tema. Uma ambientação ao leitor quanto será desenvolvido. Em consonância, até onde lemos? Me ajudem. Isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito, então, temos o argumento número 1, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela, ou seja, os brasileiros. Argumento de número 2. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Temos aí o fechamento das ideias deste parágrafo, claro. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal neste caso. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. E, mesmo diante desse cenário alarmante, olha as informações, que pertinência, né? Os tratamentos, as doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse quadro de inoperância das esferas do poder exemplifica a teoria das instituições zumbis. Olha a fundamentação para argumento do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas como não cumprem seu papel com eficiência. Desse modo, a conclusão do parágrafo, justamente a ideia final, é imprescindível que para que para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Então, no mesmo parágrafo, temos a apresentação da ideia central e temos situações aí de fundamentação. Temos a apresentação de argumento e temos fundamentação. Temos dados da OMS, Temos referência à teoria dessas instituições zumbis. Então, utilizou apenas uma informação, uma fundamentação? Não, o texto é de vocês. Enriqueça da maneira que achar necessário. As informações são, com certeza, muito bem vistas pelo corretor, pelo avaliador do seu texto. Claro que, infelizmente, durante as nossas produções, não temos um espaço tão grande, máximo 30 linhas. Então, com certeza, não conseguiríamos desenvolver tantas ideias como neste parágrafo. Ficaria muito longo e isso não colaboraria com a organização do restante do texto. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para sua completa socialização. Lembrando que todos esses argumentos apresentados faziam parte da introdução. Então, percebam a organização do texto. Com certeza, essa aluna elaborou um projeto de texto. Ela sabia exatamente o que colocar na introdução, de que maneira ia desenvolver, assim como todos vocês, com certeza, elaboram um projeto de texto. Então, já sabem o que vão colocar na introdução, no desenvolvimento, em cada parágrafo de argumento, a fundamentação, conclusão e assim por diante. Percebam a organização. Então, percebam a importância do projeto de texto. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos. em que tais fracos, geralmente, integram a classe em discussão, dado que não atingem essas metas estabelecidas como a estabilidade emocional. Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social. Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio do espaço público. Olha a fundamentação. Eu espero que vocês estejam conseguindo identificar durante a leitura todas essas informações que são riquíssimas para o nosso texto da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, os que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Dessa maneira, justamente a conclusão do parágrafo, essa problemática urge ser selecionada para que o princípio da alemã seja validada no país Tupiniquim. Riquíssimo! Muitas informações! Quanta pertinência! Quanta organização! Experimente elaborar argumentos para as teses apresentadas na aula anterior. Então, vocês perceberam que toda a aula de hoje foi direcionada para argumentos e fundamentação. Tanto é que este texto que acabamos de ler não apresentou conclusão. Por quê? Porque não existe? Não, porque não era o nosso foco. Então, experimente elaborar argumentos para as teses apresentadas na aula anterior, tarefinha de casa. Na próxima aula, conversaremos sobre o trabalho interdisciplinar. Toda a aula será direcionada para instruções deste trabalho interdisciplinar. Não deixem de visualizar. Queridos, vamos finalizar por hoje. Espero que tenha ficado claro toda essa abordagem. caso tenham dúvidas, estamos à disposição no chat, no fórum. Desejo que tenham excelentes dias. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.